É um respeito muito grande, é a primeira geração da cidade. Vieram pelos japoneses, os portugueses e italianos. Hoje a gente inaugura o Grande Tambor. O parque é oriental, é uma ocupação de cultura importante para a cidade, não só para o ambiente do parque oriental. Hoje a gente também traz para cá uma cultura de paz, como o Roberto, diretor cultural da Associação Nibre. Foi muito feliz em explicar para todos nós. É um momento de celebrar paz, celebrar alegria, celebrar coisas boas. É isso que representa o Grande Tambor aqui em Ribeirão e o Monumento da Paz que a gente traz junto nesse momento. E o spoilerzinho que vocês acompanharam aí. Nós vamos ter uma grande inauguração em maio que também reforça esse respeito ancestral da cidade e meu com a cultura.